Galera, pra não sentir saudade, estamos aqui de volta. Vamos aí fazer uma gameplay desse PES aí, do editor Márcio. Vamos entrar aqui. Galera, muito completo o patch. A Libertadores completona. Campeonato chileno, campeonato argentino. Tem times europeus também. Vou passar aqui rapidinho pela... Pela... Formação aqui, né, dos times. Rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês os campeonatos que tem. Eu ia mostrar na frente lá, mas... Ó, temos aí, ó. É... Seleções, né? Aqui. Seleções. Já mudou aqui a parada? Ó, Champions League, né? Os times europeus. Na Champions League. Primeira divisão argentina, ó. Liga Águila. Brasileirão Série B. Primeira divisão do Chile. Brasileirão Série A. Comembol. Liga Mix. MX. Os outros times aqui. Então, galera. Muito bom esse patch. Gostei muito. Parabéns ao editor. Todos os créditos do editor. Márcio. Muito maneiro, cara. Isso aqui... É ouro. Vamos aqui, configurações. Vamos ver o áudio aqui, ver como é que tá. Vamos tirar aqui o áudio pra não dar B.O. E lembrando, se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Deixa o like aí. Muito obrigado pela participação de vocês aí, que são muito importantes. A gente tá trazendo vídeo aí pra vocês, certo? Vocês se inscreverem. A gente fica feliz. Se a gente tá feliz, a gente posta mais vídeo. E é o ciclo. Vamos entrar aqui no game. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Beleza. Vamos jogar o quê, galera? Tem muita coisa boa aqui, ó. Muito bom mesmo. Deixa eu ver... Liga Águila... Cadê o Brasileirão? Brasileirão? Quem foi o campeão da Liberta 2 2018? Não lembro. Quem lembra aí? Campeão Liberta 2 2018. Não sei quem foi. Vou dar um Google aqui rapidinho. Enquanto isso, pesquisa aí também, ó. Deixa eu ver... Libertadores... Libertadores 2018. Vou jogar com campeão. 2018. Deixa eu ver... Deixa eu ver Libertadores 2018. Palmeiras contra Boca Juniors. Deixa eu ver... Final... Final Libertadores 2018. Final Libertadores 2018. River Plate. Boca Juniors. Disputada entre os clubes argentinos. Boca Juniors contra River Plate. Sabia não. River Plate. Primeira divisão argentina. Primeira divisão argentina. Quem foi o campeão? Final... Boca Juniors contra River Plate. River Plate 5. Caraca. Levou um sacode, hein? Boca Juniors contra River Plate. River Plate ganhou, né? River Plate. River Plate contra o Boca Junior Boca Essa aqui foi a final da Libertadores 2018, tá, galera? Por isso eu coloquei aqui Na Gameplay Tá aí a bola PES 2018, né? Vou mostrar as outras pra vocês aqui Deixa eu ver, bora A Jabulani aqui, ó Jabulani Deixa eu ver, PES 18 Horário Tanto faz pra mim Deixa tudo aleatório aqui Deixa aqui, vai que eu pego Algumas formações aí Ok Substituições Caraca, Lucas Prato, ó Agora eu entendi o que os caras ganharam Santos Palácios Luiz Oliveira Rodrigo Moura Nico Delacruz Lucas Martínez Vamos embora lá pra Gameplay Galera, foram por aqui Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Fui E aí Você que se liga na Globo Os times vieram para o gramado Sempre um momento emocionante O primeiro contato com a torcida Depois ficaram perfilados Para a execução do hino nacional No cerimonial de entrada em campo Dos dois times Boa noite Juninho Boa noite Luiz, boa noite a todos A expectativa de um jogo muito tenso Eu estou com o Juninho Pernambucano Com o Maurício Saraiva Com o Renato Marcília Que são os comentaristas da Globo Nesta noite de quarta-feira Tá frio O sedô tá ali usando o agasalho Pra esquentar as orelhas Tá com frio lá Aquela esfregadinha no braço Sabe como é que é Não estava preparado para este frio de primavera Tudo pronto Marielson Alves da Silva Autoriza Bola não tá rolando não Começou a correria primeiro Agora sim Bola rolando Está valendo Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Boa possibilidade na cobrança de falta Bateu pro gol E a bola foi da direita do gol Será que era melhor cruzar Será que ele fez o certo Você vai revendo o lance aí Futebol na Globo Aqui é emoção Sadia Agora com 30% menos sódio Futebol na Globo Aqui é emoção Casas Bahia Na loja No site No celular É escanteio Olha o cruzamento A bem já trave Tirou de lá Salvando a pátria O mito lance Você gostava de apetar a Libertadores? Mas no seu tempo Não tinha outra competição Na Sul-Americana Além da Libertadores Tinha Tinha uma Copa Super Copa da Libertadores Você pegou? Peguei Super Copa Outro dia É legal É um jogo A minha estreia Inclusive foi na Argentina Num jogo desse de Copa Entre dois times Um Uruguai e um Argentino Pinarol E o time argentino Que eu não me lembro Não lembro o time Tá bom Tentou bater pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Com 15 minutos E foi a primeira lição Que recebemos Que nem sempre O grande jogador Ele é mais importante O Pelé não joga a Copa de 62 E o guardi chegou Sem o Pelé Não é sem um gol É sem o Pelé Só o Pelé O Pelé saiu mostrado E a gente viu o jogo Na Copa Na Copa O Pelé O Pelé O Pelé O Pelé O Pelé O Pelé Faz tempo É legal É bom Negar Nesses momentos Olha o Júnior Chamou atenção A pouco Marcava melhor E tinha a iniciativa Do jogo Questão de uns Dez minutos Porque parece Tá jogando mais A vontade Falta certamente No meio campo Um jogador Que tem aquele toque Lançamento Que faça essa transição Com acerto E com rapidez Sabia que tava pressionado Alguém deve ter avisado Ele bateu, bateu mal E é apenas tiro de meta Roubada de bola Difícil, difícil Difícil, né? É, quando tem o assédio De grandes times da Europa É difícil de segurar O jogador ainda mais jovem E fazendo tantos gols Como ele Vamos nos aproximando Dos 30 minutos De bola rolando Quarta-feira De futebol Na tela da Globo Pra você Tentou bater Pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Pela esquerda Pode clarear pro chute Fez a defesa A gente que joga entre a linha de defesa E a linha de meio Ele era mais meio Ele era meio ofensivo Ah, mas é um volante Que sabe jogar A marca Tem os espaços certos Não é aquele Que só rouba a bola Ele rouba E tem o bom passe Já pode até bater pro gol É mais um lateral Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Vai agradecendo o empate 40 do primeiro tempo Já já tem show No intervalo Pra você Tentou bater pro gol Não pegou legal A tentativa A ideia Era boa Mas era um passo difícil Pela esquerda Pode clarear pro chute Bateu E jogou pra fora E é apenas tiro de meta Pois é Ele deixou o pé ali Claramente Sola E agora Ele vai chamar a atenção E punindo com o cartão Não quero saber de conversa O cara abriu a boca Cartão amarelo Pode baixar o porrente Mas abrir a boca Não pode, Marcílio É aquela questão Ele se protege Mas não protege Aquele que leva Ponta-pé Pois é Ele deixou o pé ali Claramente Sola Puniu com o cartão amarelo O cartão é bem aplicado Independente de ter Ou não Contato físico Com o adversário A maneira que ele entra Vê que ele já recebeu o drible E acaba deslizando E com o joelho Atinge o jogador Fim de papo No primeiro tempo É melhor no jogo E tem uma equipe melhor Nesse momento Do campeonato também Terminou 0x0 Primeiro tempo No momento em que Autoriza Marielson Alves Na Silva Bola rolando Começa o segundo tempo Bola rolando No segundo tempo 0x0 Futebol na Globo Aqui a emoção Sadia Agora com 30% Menos sódio Pela esquerda Pode clarear Para o chute Desarmou Foi limpo Futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Na loja No site No celular Tentou bater Para o gol Não pegou legal E apenas tiro De meta Saiu de soco Vai bater Para o gol Joga para escanteio E tome levantamento Para a área Corta e joga Para a lateral Futebol na Globo Aqui a emoção Brahma Zero Zero de álcool Tudo de Brahma A gente fala Maradona ganhou a Copa Sozinho A atuação individual Do Mané Em 62 Foi maior Do que a do Maradona Quero criar polêmica E foi a primeira missão Que recebemos Que nem sempre O grande jogador Ele é mais importante O Pelé não joga a Copa de 62 E o Garrincha ganha Sem o Pelé Não é sem ninguém Luiz É sem o Pelé Sem o Pelé Só É O Pelé saiu na chique No segundo jogo Da Copa de 62 Faz tempo hein rapaz Pois é Mas é bom lembrar Né Desses momentos Tentou bater para o gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Aí tenta o passe mais a frente Já pode até bater para o gol Aí o recuo lá para o goleiro Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Bateu para o gol Faz uma defesa sensacional O goleiro Ganhou Foi para a área Pode até bater para o gol Já pode até bater para o gol A bola foi à esquerda E é apenas tiro de meta Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento E está marcado o escanteio Olha o cruzamento Tirou Tirou de lá Salvando a pátria É muito mais do que negócio de piano Que a gente costuma dizer Piano é Facinho Facinho de carregar Protege Traz aqui pela direita 40 minutos Zero a zero Tem jeito Difícil 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 Quando tem uma série de grandes times da Europa É difícil de segurar o jogador Ainda mais jovem Fazendo tantos gols Tantos gols como ele O povo bateu para o gol Bateu Gol Sabe de quem Que gol rapaz Foi bem para fazer o corte Vamos apenas a 46 Pode ser o último ataque Boa possibilidade na cobrança de falta A pita Fim de papo Um jogo eletrizante O jogo termina empatado O resultado é justo Futebol na Globo Volta no próximo domingo Cinco da tarde Pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui na sequência Profissão Repórter Jornal da Globo Placarda rodada Com tudo da quarta-feira